Nesse vídeo, a gente vai resolver duas questões tiradas de concursos para que a gente possa melhorar essa ideia de raciocínio lógico, resolução de problemas, imaginação. Vamos lá. Número 1. As peças de dominó apresentam um padrão lógico. Temos aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e aí a sexta. Não se sabe e diz. A única alternativa em que a peça apresentada se enquadraria ao padrão e poderia ser colocada no lugar da sexta peça é... Bom, olhando para cá, na primeira eu tenho assim, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Na segunda eu já tenho quatro pontinhos aqui, enquanto que na terceira, três e três. Na quarta, quatro e quatro. Na quinta, aí eu já tenho cinco aqui, ou melhor, quatro aqui e seis aqui. E aí na sexta é o que eu preciso. Bom, repare que somando esses dois, eu tenho dois. Somando esses quatro com nada, eu tenho quatro mesmo. Somando esses três aqui dos dois lados, dá seis. Somando quatro e quatro, oito. E aqui quatro com seis, dez. Então, já deu para perceber que eu tenho uma progressão, né? Dois, quatro, seis, oito, dez. Aqui eu tenho que ter um doze. A única peça nas alternativas que me dá isso é a letra D. Seis de um lado, seis do outro, doze. Vamos para a próxima? Daí foi tranquilo, né? Questão de número dois, que diz assim, a segunda, né? Desejamos que o cubo ao lado seja totalmente preenchido por cubos menores. No caso, ficou embaixo. De mesmo tamanho, como apresentados na imagem. Qual a quantidade de cubos necessários para preenchê-lo? Então, a gente tem essa imagem aqui. E aí, é perguntado qual a quantidade de cubos necessários para preenchê-lo. Você vai perceber que tem meio que uma armação aqui, né? Formada por cubos. E com esses mesmos cubos, cubos mesmo, tamanho que esses aqui da armação, eu preciso preencher todos os espaços aqui, de forma que eu tenha um cubo sólido, né? Uma peça inteira. Como é que a gente faz isso? Vamos começar da seguinte forma. Perceba que eu tenho, ó. A partir daqui, assim, eu tenho esse, que vai ligar com esse, esse que liga com esse, e a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então, eu estou fazendo isso para te mostrar que eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para poder fechar essa parte aqui. Da mesma forma, vou ter os mesmos nove para fechar essa parte lateral, nove para fechar essa outra parte, nove lá atrás, nove aqui embaixo, nove aqui em cima. Então, você já percebeu que eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, vezes nove, só para fechar essas partes aqui, sem me preocupar ainda com o centro, né? A parte interna. Então, nove vezes seis, eu já vou contabilizar aqui. Cinquenta e quatro. E agora, me preocupando com a parte interna, pensa comigo. Se eu tenho nove aqui, nove aqui, nove em todos os cantos, eu vou ter uma figura como isso aqui, assim, né? Se eu for esboçar aqui, de maneira bem rápida, dá para perceber que está longe da perfeição, mas não tem problema, não. Eu teria algo mais ou menos assim, né? Opa, ficou faltando aqui. Teria algo mais ou menos assim. Isso aqui é o quê? Essa parte mais interna, mais ao centro, né? Já sei que eu tenho cinquenta e quatro necessários só para poder fechar essas aberturas, e lá no meio eu vou ter algo mais ou menos assim. Ou seja, eu tenho um cubo de três por três por três. Quantos cubinhos eu vou ter dentro desse cubo? Se tem três por três por três, Então, eu vou ter três vezes três vezes três, 27 cubinhos aqui dentro, mais os 54 que eu tinha anteriormente. Então, somando tudo isso, o que a gente vai ter? 7 com 4 é 11, sobe 1, 2 e 5 dá 7, mais um que subiu, 8, 81 necessários. Deu para entender? Fala comigo nos comentários, não se esqueça do joinha maravilhoso, compartilhe esse vídeo, vê o que você vai conseguir fazer, e até o próximo. Um abração. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.